Dica para vocês no controle das formigas cortadeiras na produção comercial do limão tai chi. Pessoal, existem várias técnicas de controle da formiga, mas essa que a gente utiliza aqui no dia a dia do campo é de custo baixo, não traz nenhum tipo de problema para o meio ambiente e traz um ótimo resultado no combate das formigas cortadeiras. O que é, pessoal? A gente utiliza, como vocês podem observar aqui, essa folha laminada, ela tem 20 por 30 em volta do tronco do limão eira. O que acontece quando a gente utiliza essa folha? Quando a formiga vem caminhando e ela tenta ter acesso à copada do limão, o que acontece? Essa folha não dá a possibilidade dela subir porque essa folha não permite ela ter aderência para que ela soba. Então, quando ela começa a subir aqui, ela cai. Quando ela começa a subir, ela cai. É uma folha que você instala, joga um pouquinho de terra em volta para não conseguir vazar por baixo e tem um ótimo resultado.